Obrigado, Sr. Presidente. De facto, julgo que, com os relacionamentos que o Sr. Deputado Luís Marques Guedes prestou sobre as questões que tinha inicialmente colocado, julgo que se torna mais fácil clarificar as objeções que o PCP tem relativamente a esta proposta do PSD. Em primeiro lugar, importa talvez fazer uma referência a algum elemento histórico daquilo que tem sido o alargamento das restrições ao princípio da inviolabilidade do domicílio e com os quais o PCP não tem estado de acordo e, obviamente, que mantém esse desacordo e que nos parece que tem com esta proposta do PSD uma nova edição. Em relação às propostas em concreto que o PSD apresenta, não nos parece de facto que haja sentido numa equiparação, ainda que ela não seja absoluta, como bem referiu o Sr. Deputado Luís Marques Guedes, há ainda assim alguma tentativa de fazer uma distinção entre aquilo que é o domicílio das pessoas singulares e a sede das pessoas coletivas. Já vou explicar porque é que o PSD acaba por fazer uma proposta que vai exatamente ao contrário daquela que é a intenção que o Sr. Deputado Luís Marques Guedes acabou de referir, mas parece-nos que não há razões para equiparar sequer a necessidade de proteção que é garantida com a inviolabilidade do domicílio, a necessidade de proteção da intimidade da vida privada e da reserva da vida privada e familiar. Portanto, não vemos nenhuma vantagem no alargamento desta proteção agora também à sede das pessoas coletivas. Tal como obviamente não podemos acompanhar a proposta de alteração para o número 2, que o Sr. Deputado Luís Marques Guedes acabou por justificar com aquilo que é a prática e porque estamos a crer que a prática não pode ser essa, não pode ser a violação do domicílio ao contrário daquilo que prevê a Constituição, sendo que essa violação é feita na expectativa de que ela depois venha a ser validada pela autoridade judicial competente. Aliás, até em sede de alteração do Código de Processo Penal, o PCP tem reiteradamente assumido uma posição contrária a normas que abram essa possibilidade. Porque, de facto, a entrada no domicílio dos cidadãos deve estar condicionada à ordem da autoridade judicial. E deve estar condicionada à ordem da autoridade judicial competente sem prejuízo daquilo que também é um entendimento, se não unânimo, pelo menos largamente consensual, de que, obviamente, que em situações de flagrante delito que não ocorram em período noturno, obviamente, que numa necessária avaliação de conflitos de interesses que podem estar em causa, obrigatoriamente a inviolabilidade do domicílio terá que ceder, quando estejam em causa, a violação de outros direitos fundamentais de interesse superior. Basta imaginar uma situação em que esteja em causa o direito à vida ou à integridade física ou à segurança das pessoas, se ocorrer um crime, a prática de um crime dentro de um domicílio em que esteja a ser posta em causa algum desses valores de interesse superior, obrigatoriamente que o princípio da inviolabilidade do domicílio terá que ceder perante esses interesses superiores. Agora, obviamente que isto não pode significar a possibilidade de validação à posteriori pelas autoridades judiciais daquilo que não seja a violação do domicílio para atuação em caso de flagrante delito. Aquilo que está em causa são, sim, as operações de buscas, domiciliárias particularmente, e que essas julgamos nós, que nunca podem estar sujeitas à possibilidade de posterior validação pela autoridade judicial. Essa ordenação das buscas tem que ser obtida a priori. Mas, Sr. Deputado Lismarques Guedes, deu uma explicação para esta alteração ao número 3, deu uma justificação para esta alteração ao número 3 que propõem como sendo uma diferenciação em relação à proteção garantida ao domicílio das pessoas singulares e das sedes das pessoas coletivas, como sendo, e julgo que interpretei bem as palavras do Sr. Deputado, como havendo uma intenção da parte do PSD de proteger de forma acrescida o domicílio das pessoas singulares em relação à sede das pessoas coletivas. Ora, este número 3 faz exatamente o contrário. E porquê? Porque este número 3 é uma exceção ao princípio da inviolabilidade. Ora, se a Constituição afirma no número 1 o princípio da inviolabilidade, e diz que no número 3 há uma exceção relativamente à possibilidade de entrada noturna em domicílio, não há uma exceção em relação à entrada noturna em sede de pessoa coletiva. E, portanto, se não há uma exceção, o princípio torna-se absoluto. E o princípio é o da inviolabilidade. E, portanto, com esta norma do número 3, mantendo esta norma do número 3 apenas com referência ao domicílio das pessoas singulares, aquilo que os senhores estão a dizer é que, para as pessoas singulares, pode haver a possibilidade de violação do domicílio durante a noite. Mas, para as pessoas coletivas já não há essa possibilidade de excecionar a inviolabilidade do domicílio durante a noite. E, portanto, o efeito acaba por ser o inverso. O efeito acaba por ser o inverso. Só para os cidadãos é que a violação do domicílio se pode verificar nestas circunstâncias, sendo que, em relação à sete das pessoas coletivas, vale o princípio do número 1, porque, não havendo restrição, não havendo exceção ao número 1 para as pessoas coletivas, vale o princípio. E o princípio é o da inviolabilidade. Para além disto, acompanhamos, em parte, aquelas que já foram as objeções manifestadas pela Sra. Deputada Isabela Oneto relativamente à linha C do número 3, não concordando com aquele que já foi o alargamento feito em anteriores revisões constitucionais da norma prevista no número 3 do artigo 34, acompanhamos aquelas considerações que foram feitas pela Sra. Deputada Isabela Oneto e, obrigatoriamente, Sra. Deputado Luís Marques Guedes, mas, dou aqui por reproduzidas, para não me estender mais, dou aqui por reproduzidas as objeções que já anteriormente manifestámos relativamente a este número 3 do artigo 34, agora com um argumento acrescido, que é o argumento da prática, porque, na prática, verifica-se que não é perante a cedência, em relação àquilo que são normas que visam proteger a liberdade dos cidadãos, que se consegue atingir um objetivo de garantir maior segurança dos cidadãos. Nunca foi pela cedência, em relação às normas que protegem a liberdade dos cidadãos, que se conseguiu obter maior segurança. E a prática demonstra que também não foi com esta revisão, também não foi com revisões constitucionais anteriores, com alterações introduzidas ao número 3 do artigo 34, se conseguiu atingir esse objetivo, esse objetivo que, na altura, era o objetivo que justificava aquelas alterações e, portanto, estamos a crer que também não será, com estas alterações que o PSD apresenta, que se conseguirá garantir esse outro objetivo de garantir maior segurança aos cidadãos. Obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que vale a pena, ainda assim, aprofundarmos esta discussão, porque aquilo de que estamos a tratar neste preciso momento é de uma matéria que tem ocupado horas e horas e horas aos tribunais e à própria doutrina. E vale a pena pegar na questão como ela hoje é colocada e pegar na reflexão que tem sido feita a partir das normas que hoje temos em vigor. E a primeira questão é a do conceito de domicílio. Atualmente, o artigo 34 só se refere a domicílio. E a discussão que tem sido feita hoje, quer por parte da jurisprudência, quer por parte da doutrina, é se este conceito de domicílio abrange também a sede das pessoas coletivas, precisamente a partir daquela referência normativa que a Sra. Deputada Isabela Neto já utilizou. E a opinião generalizadamente consensual, incluindo o Tribunal Constitucional, é a de que este conceito não abrange a sede das pessoas coletivas. E porquê? Porque se entende que a rácio destas normas é a defesa da reserva da intimidade da vida privada e familiar. E que, desse ponto de vista, a proteção que merece a sede de uma empresa tem como direta referência a proteção do direito de propriedade, a proteção da liberdade da empresa, a proteção de uma série de outras considerações que não têm a ver com a reserva da intimidade da vida privada e familiar e que, por isso, não está abrangido no âmbito das normas do artigo 34 da Constituição. Ora, esta tem sido a interpretação que o Tribunal Constitucional tem feito destas normas e a interpretação generalizada assumida pela doutrina constitucional face a um artigo que nunca refere em nenhum dos seus quatro números o conceito sede. Aquilo que o PSD faz com esta norma, com esta proposta, é alargar esta proteção também, esta proteção que hoje é restringida apenas ao domicílio das pessoas singulares, o PSD entende que ela deve ser alargada à sede das pessoas coletivas. Já manifestei a discordância que o PCP tem em relação a esse alargamento, precisamente com o fundamento que acabei de referir como a base da interpretação até do Tribunal Constitucional destas normas. Mas, Sr. Deputado Luiz Marques Guedes, a resposta que deu à Sra. Deputada Isabela Oneto, relativamente ao número 3, é preocupante porque confirma precisamente aquilo que eu tinha dito relativamente à exceção que faz em relação à possibilidade de entrada noturna na sede de uma empresa. Porque, repare, vou-me referir apenas à proposta do PSD. O número 1 refere-se ao domicílio e à sede. O número 2 refere-se ao domicílio e à sede. O número 3 refere-se apenas ao domicílio. Isto significa o quê? Que aquilo que está previsto no número 3 não se aplica à sede das empresas. Se se refere exclusivamente ao domicílio, quer dizer que não se aplica às sedes. Ora, aquilo que nós temos no número 3 é precisamente um conjunto de situações em que se admite a violação do domicílio. E isso significa o quê? Que se esta norma só é aplicável ao domicílio e não é aplicável às sedes, significa que nunca há possibilidade de violar a sede das empresas nem que se verifiquem a todas estas circunstâncias. E isto significa o quê? Significa uma proteção acrescida, de facto, em relação à sede das empresas. Sr. Deputado Luiz Marques Guedes, eu compreendo, obviamente, que não é esta a intenção do PSD. E estou tentando até acompanhar aquilo que diz o Sr. Deputado de Dama Correia, que é a melhor explicação que o PSD dá do que o texto da própria proposta. Agora, se a discussão que tem sido feita hoje, do ponto de vista jurisprudencial e doutrinal, é esta, com normas do artigo 34 que se referem apenas a domicílio, a partir do momento em que há normas que se referem à sede das empresas, a interpretação, sobretudo o elemento sistemático, tem que ser tida em conta. E se do ponto de vista da sistematização da norma, das normas do artigo 34, há normas que se referem diretamente ao domicílio e à sede das empresas, é porque o legislador constitucional pretendeu que essas normas tivessem, no seu âmbito de aplicação, não só o domicílio das pessoas singulares, mas também a sede das empresas. Se há uma que escolhe a sede das empresas, obviamente que ela não se vai aplicar. E esta é a norma que, precisamente, permite a violação do domicílio das pessoas singulares e que, a contrário, não permitirá a violação das sede das empresas. E, portanto, sem prejuízo da discordância de fundo que já manifestámos em relação a este alargamento do âmbito do artigo 34, também à sede das pessoas coletivas, do ponto de vista técnico ou jurídico, era importante que, se o PSD, de facto, pretende abranger também a sede das empresas na possibilidade de violação da reserva em período noturno, era importante que adequassem as propostas à intenção. Que adequassem a proposta à intenção, porque senão ficamos, de facto, com um resultado que é divergente e que, deste ponto de vista, considerando aquilo que está verdadeiramente em causa, que é um direito fundamental e que é um dos princípios fundamentais que têm sido mais desvirtuados ao longo do tempo, estamos em que estas propostas do PSD mais põem em causa aquilo que, inicialmente, o legislador constitucional entendeu que devia ser uma reserva absoluta de inviolabilidade e que outras revisores constitucionais, infelizmente, já alargaram demasiado as restrições que lhes são permitidas.